Pronto, aí o senhor vai dizer assim pra ele, aí Eu sou o bisavô da criança e eu acho que é uma menina Liga pra ele Eu sou o bisavô da menina e eu acho que é uma criança Eu acho que é uma menina Todo dia eu passo um amigo novo É mesmo? E ontem? Qual foi o amigo de ontem? Onde eu tava antes? Eu vou te perguntar Na praia Não, ah tava Ah foi, como é que tu sabe? É, olha lá Você é lisa, natural? Sim gente, eu até tento ganhar dinheiro, mas ele não vem até mim E tudo acontece assim de forma natural mesmo Então sim, eu sou lisa, natural, é tudo assim Peraí que você vai falar, você assiste o SBT? Bacana Então agora você vai responder pra tia, hein? O que é que você gosta de ser criança? Você vai começar assim, eu gosto de ser criança Porque tatatá Você vai explicar, tá bom? Porque eu gosto de ser criança, porque vai tatatá E aí E aí